A hora de segurar o recoil Nossa Nossa senhora Se tiver um dinheirinho aqui eu consigo Comprar um ataque, jogo lá Dinheiro, dinheiro, não Cara Nossa senhora Beleza, beleza, consegui me livrar do cara da torre Pelo menos Rapaziada Presta atenção nisso aqui, isso que é muito importante Eu gravei esse vídeo pra vocês E tipo, deu um trabalhinho assim E pô, eu achei que tinha ficado show de bola E ele ficou Só que Quando eu virei a webcam Eu espelhei a webcam Pra poder fazer a handcam no formato normal Porque a minha webcam tava toda torta O que aconteceu foi que Basicamente quando você espelha Se vocês vão prestar aqui os botões quadrados X, bola e triângulo Estão do lado esquerdo E do lado direito Tá setinhas Ou seja, tá todo ao contrário Tá Então o analógico que eu miro Na verdade É o que tem o Control Freak Laranja ali Enquanto que o outro é o da movimentação Ficou torto, mano Mas vocês vão conseguir entender Pelo menos eu acho que vai dar pra entender Eu não tinha me atentado nisso na hora que eu gravei Que quando você espelha a webcam O negócio fica torto assim Peço desculpas já Peço desculpas de antemão Mas eu acho que vai servir ao propósito Vai dar pra entender pelo menos Como é que eu seguro ali o controle Mais ou menos Bota a imaginação aí pra funcionar Entendeu? Fala meus manos Como é que vocês estão? Eu espero que tudo bem Bom dia pra todos vocês Rapaziada Vocês me pedem isso há muito tempo E eu finalmente gravei aqui a forma como eu jogo Qual o controle que eu uso Pra quem não sabe Eu utilizo o DualSense Edge Que é esse controle aqui Que vocês estão vendo Eu uso o Control Freak Que é esse acessório laranja aqui Que ele vai aumentar ali Um pouquinho o analógico também, tá? Eu uso o L2 e o R2 aqui, ó O L2 pra fazer o YY E o R2 pra recarregar E pra lutear também, beleza? Vou mostrar pra vocês as minhas configurações Um pouquinho aqui Rapidinho Eu utilizo o 8.8 de sensibilidade aqui É a que eu mais gosto de estar utilizando 0.90 de mirando aqui também E a minha Dead Zone Eu tô utilizando 3, tá? Caso você se pergunte qual que é o ideal de Dead Zone É entre 3 e 7 mais ou menos ali Se o seu controle for novo Você pode colocar entre 3 e 5 E se o seu controle for mais antigo Até 7 Depois disso pode começar a atrapalhar, ok? E aqui eu utilizo 0.90 Obviamente mirando, né? Pra diminuir um pouquinho a sense Quando eu estiver mirando Eu uso o 8.8 porque é muito bom pra movimentação Eu acho uma sense rápida E ao mesmo tempo bem precisa Utilizo o M-Assist padrão E vários de vocês ficam perguntando Como que eu seguro o recoil da MTZ-556, né? Eu vou mostrar logo aqui no armeiro Como é que é, rapaziada Basicamente Eu faço isso aqui Eu não sei se Vocês vão conseguir ver muita diferença aí Na hora que eu estiver mostrando Mas acho que dá pra ver O movimento que eu faço do analógico aqui E é assim que eu jogo Essa aqui é a minha pegada Vamos lá pra partida Pra mostrar em partida Nossa senhora Esqueci de colocar 40 balas na Na supere Meu Deus Esqueci de botar 40 balas na supere Foi mais um Tô indo pra onde, irmão? Oxi Ataca aéreo inimigo perto de você Não 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 Vai ser wipado Muita rádio Ok Mais um cara chegando aqui Até que não ficou tão ruim essa Até que não ficou tão ruim essa Supere com 20 balas pra solo 20 balas é pouco Mas pelo menos eu tô na solo E aí eu fico muito rápido Eu coloquei 20 balas nessa supere pra Pra brincar assim Ah, vou deixar ela mais rápida e tal E se tirar Ai, droga Beleza Minha mão tá suando Muito estranho Eu tô jogando, tipo Bem distante do monitor Não costumo jogar tão distante do monitor Pra poder fazer a handcam Tá Tá, a caixa não vai cair agora Beleza Vou tentar cair aqui Tranquilo Queria um dinheirinho Opa Deu certo Ah, mano Tá, caiu a caixa Graças a Deus Agora sim Nossa, mas caiu longe, hein Muito longe E eu acho que aquele cara vai cair na caixa Não? Não Ah Sério? Ok Eu ia fazer o Dolphin Dive aqui Mas Não saiu Tem um cara mirando de sniper Beleza Nossa, o ping 110 tá me atrapalhando muito Não Hoje é não Tava de sniper, né? Aham Tinha visto Brilho da sniper Então, como vocês estão vendo aí na minha mão, cara Eu Eu falei, né? Vai aparecer somente o analógico, praticamente Mas dá pra vocês ver quando eu pego o rapel Como é que eu faço pra pegar o rapel Eu vou até lá pra mostrar pra vocês Porque Muita gente pergunta como é E eu acho que essa é a oportunidade perfeita pra mostrar Não vai pegar Não, pegou Ok Deu, cara Beleza Ok Vambora Minha mão tá suando pra caramba Não Ah Não Joguei mal Ok Vamos lá embaixo Opa Ah, sim, o rapel Falei que ia mostrar e não mostrei Ok Aqui o rapel, rapaziada Olha pra minha mão Viu? Acho que deu pra ver direitinho Olha, ele segura Recoio Nossa Nossa É, acho que se eu tivesse um ataque a ele A liquidação tá ativa Preços da estação de compra A gente faz Nossa Taca Tem um inimigo descendo na área Não Nossa Eu consegui matar ele antes Mais longe do que isso Aí Cuidado agora A resurgência vai acabar Ok Ok Aproveitar Pegar esse aqui Que eu não tenho Comprar mais um Vant Cuidado Vant saindo da A.O É legal porque vocês conseguem ver Até como é que eu Pressiono o analógico, né Quer dizer Não dá pra ver muito bem Acho que se eu fizesse o controle Dá pra ver melhor Só que eu não consigo jogar tão bem Vamos tentar fazer isso aqui Pra vocês conseguirem ver melhor Ah, é difícil, mano É difícil, meu irmão Fica querendo fazer isso aqui Esse movimento É Eu vou deixar assim mesmo Meu Deus O boneco não pega o ataque Ah, eu vou ficar sem o ataque mesmo Não tem problema não Ô, irmãozinho Por que que tu pulou de volta? Que susto Combustível do Vant acabando Voltando pra baixo Vocês viram eu jogando a faca? Eu aperto pra cima no... Aqui, ó Por isso que eu não jogo sempre a faca Bom Tem mais dois Ih, o cara tá em cima Ah, lá em cima da torre Ah, vai ser complicado tirar esse cara de cima da torre Vou tentar dar meu jeito aqui Se tiver um dinheirinho aqui Eu consigo comprar um ataque Jogo lá Ah, dinheiro, dinheiro Não Cara Nossa Senhora Beleza, beleza Consegui me livrar do cara da torre Pelo menos Pô, o último tava ali, né Naquela casa, né Não sei o que ele tenha trocado Ah, não Tá ali ele Hum Ok Você tá perdendo o terreno Agiliza Eu acho que ele me marcou Não Não É muito engraçado como fica a minha mão ali, cara Eu nunca tinha visto Fica toda torta Tem um inimigo descendo na área Olho no céu O bonaco não pegou Opa Soldado inimigo chegando Não Não Beleza, alguém aqui Nossa, tá muito estranho jogar assim, rapaziada Sério Ah, não, não tinha que carregar Ah 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 Ah, tem que tomar cuidado com esse mosquito Cadê o cara que soltou ele? Não vamos, não vamos, mata ele O cara aqui em cima Mas não tá no topão, tá no topão sim Não, não vou deixar Eles mobilizaram o guardião Entrega de armamento aliada a caminho Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Beleza Beleza Muito impressionante Ok Ok Acho que é melhor eu ir lá pegar a minha caixa, né? Não, agora não Opa Morri Ok, agora eu caio na caixa Nossa, minha mão tá suando tanto, clã Tá muito quente aqui Meu Deus Como tá suando Meu Deus Não Meu Deus Soldado inimigo chegando Só faltam 25 Continua assim Você acabou com a sua desilindade direita Vai pra cima Como fazer essa munição valer? Não sei 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 Ok Mano, esse microfone aí É só uma questão de tempo Até que a IAA domine a... Inimigo chegando na AO Tem algo aí pra... A liquidação tá ativa Preços da estação de compra ajustados Gente, cadê esse cara? Meu Deus Tem dois ali Tem um aqui Tem um aqui Passa plate, boneco Meu Deus Mano Vocês viram eu apertando Vocês viram eu apertando aí O boneco simplesmente não passava plate, cara Bom trabalho em evitar os inimigos Tá limpo agora A liquidação acabou Os preços voltaram ao normal Meu Deus Ok 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 Eu acho que tem mais cara aqui na frente Eu só não sei onde está Não, meu deus Meu deus Vai descer? Não, aquele ali não vai descer Meu deus Onde esse cara estava? Alguém sabe onde esse cara estava? Meu deus Meu deus Meu deus Nossa senhora O cara estava muito no lugar escuro Que isso? Que isso? Porra Ah mano, o cara não vai sair daí Vou deixar ele por último então Ah, ele subiu bem na hora Vai descer? Vai descer? Ok, sobrou só aquele lá Nossa, o controle está todo torto já Não tem mais alvos para matar Isso significa vitória Vitória